Olá, tudo bem contigo? Eu sou o JP e você está no canal da JPL Brasil Cosméticos. Estamos aqui na Rua do Carmo, número 112, conjunto 13, no centro de São Paulo. Rua do Poupa, Tempo da Pé. Rua do Carmo, 112, conjunto 13. Nosso WhatsApp é 011-970-50-8383. 011-970-50-8383. Nosso telefone é 011-310-19364. 310-19364. Fácil, fácil. Estamos no Facebook e nosso blog é jplbrasil.com.br. Hoje estou aqui para passar para vocês algumas promoções que estamos fazendo aqui na loja. Depois aqui na descrição do vídeo, você vai ver a validade e algumas outras informações, ok? Então, vem comigo! E aí 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 Presta atenção nessa próxima promoção Novo lápis retrátil, mini lápis da linha Faces Natura em 5 cores. E sabe o que é incrível? Que ele serve tanto para olhos quanto para lábios. Bem mais fácil, né? Vamos lá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Essa promoção também é interessante, shampoo, revitalização pós-química, você que fez escova, chapinha, tintura, enfim, shampoo pós-química. Sabe o que é mais interessante? É shampoo e condicionador de 1 litro. Imagina só, serve para a família toda. Então, shampoo e condicionador, agora no próximo slide. Vamos lá? Música E aí, gostou? Sempre teremos novas promoções, novos lançamentos, informações e muito mais para você. Então, não perca, faça sua inscrição aqui no nosso canal, dê um like aí para a gente também para nos ajudar. E conte conosco, JPL Brasil, aqui é a sua casa. Fui! Música 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 Música